Ó, essa edição do Balanço Geral começa com um caso classificado aqui pela edição de Lamentável. Esse caso do Lamentável se passou no Vale do Aço, lá ele foi registrado. Um bebê de seis meses morreu depois de ser atingido por disparos em Timóteo. Segundo a Polícia Militar, o alvo era o irmão de quem? É, que teve um homem que foi morto na praça no fim de semana, né? Então, a gente falou ontem, o alvo então dessa vez era o irmão desse homem morto. Deixa eu chamar o Marcos dessa pra ele explicar aqui. Ô Marcos, pelo amor de Deus, que pancada pra começar o Balanço Geral, Marcos. Bom dia pra você, protocolarmente, tá? Porque essa notícia que você tá trazendo, ela é aborrecida, Marcos. Ô Nico, um bom dia pra você também, pra todos que nos assistem aqui no Balanço Geral. Olha, Nico, é um crime que choca o Vale do Aço, né? Mais precisamente, moradores da rua Crisânteme, no bairro Primavera, em Timóteo. A gente acabou de vir de lá, Nico, antes da gente entrar no ar aqui no Balanço Geral, pra acompanhar esse caso, tentamos conversar com alguns moradores. E o que a gente pôde observar no semblante desses moradores é um sentimento de revolta, né? De tristeza por conta desse ocorrido. Imagine um bebê, né? Uma criança de seis meses apenas, alvo de um tiroteio, né? Foi atingida ali por meio de disparos de arma de fogo na noite dessa segunda-feira, no bairro Primavera, em Timóteo. Bom, conforme você, né, acabou dizendo, o alvo foi um homem de 31 anos. Esse homem de 31 anos, Nico, ele é irmão do Paulo César Monteiro, de 36 anos, que foi morto no último domingo, a gente noticiou aqui no Balanço Geral, né? E o Paulo César foi morto na Praça do Coliseu, no bairro Timirim, também no município de Timóteo. E a gente conversou com a Polícia Militar hoje cedo, tudo leva a crer que esse tiroteio, essa troca de tiros, esteja envolvido com tráfico de drogas, né? Porque esse homem de 31 anos, irmão do Paulo César, que morreu no domingo, ambos estariam envolvidos aí com tráfico de drogas. Bom, esse homem de 31 anos, ele chegava na casa da sogra, na rua Crisântano, no bairro Primavera, quando ele é surpreendido por três indivíduos. Então, para proteger dos disparos, porque assim que ele entra na casa da sogra, ele é surpreendido com disparos que foram efetuados por três indivíduos. E para se proteger ali, ele corre para um dos cômodos da casa, onde estava o filho, esse bebê de seis meses, que é o Javi Miguel Fernandes Monteiro. E o Javi, esse bebê de seis meses, estava no colo da avó. Foi nesse momento que um dos disparos acabou atingindo esse bebê de seis meses, bem como a avó dele. Esse bebê foi socorrido por moradores ali do bairro, levado para o hospital de Timóteo, porém, não resistiu aos ferimentos, Nico, e morreu na noite de ontem. A avó dessa criança, que é a sogra desse homem de 31 anos, ela também foi socorrida, levada para o hospital de Timóteo e segue internada. Durante os disparos, em meio a esse tiroteio, que assim a gente possa dizer, um dos suspeitos também acabou sendo atingido. Ele recebeu um tiro na cabeça, a princípio foi levado para o hospital de Timóteo e depois conduzido para o hospital Márcio Cunha, aqui no município de Patim, onde lá recebeu um melhor atendimento especializado. Esse homem foi para o Márcio Cunha, sob a escolta da polícia militar. E após esse crime, após esses tiros que foram disparados ontem à noite no bairro Primavera, em Timóteo, os dois suspeitos fugiram. A polícia militar, conforme informou para a gente hoje pela manhã, ela ainda segue em diligência à procura desses suspeitos que se envolveram nesse tiroteio no bairro Primavera, ontem à noite, no município de Timóteo. Então, Nico, é uma situação muito difícil para a gente noticiar, abrindo aqui o balanço geral, falando de um caso que choca aqui a região, bem como também o bairro Primavera, no município de Timóteo. E é difícil a gente abrir aqui o noticiário falando dessa tragédia que aconteceu ontem à noite em Timóteo. Eu volto com você. Ah, ô Marcos, é uma tragédia, você tem razão, é uma tragédia. A gente está chamando ali de fatalidade, né? Fatalidade porque o alvo era uma outra pessoa, né? E fatalidade porque é um bebê. Mas a pessoa entra para executar e vai entrando, casa adentro, até onde está indo, para onde está correndo o alvo. e sai atirando sem saber quem é que está ali, tem uma avó lá com o neto no colo, isso não interessa. É, a gente está chamando de fatalidade, mas é uma brutalidade, né? É uma covardia muito grande, né? Já tem o episódio dessa semana aí, do outro, da mesma família que foi morto, né? E ele se escapou dessa execução, mas será que ele gostaria de ter escapado para ter essa notícia que ele acaba de receber aí? Porque ele tentou se livrar, né? Das agressões, de fato ele conseguiu. Um dos suspeitos eram três, um deles foi atingido. A gente viu a viatura só correndo ali. Mas a criança, rapaz, quando o Marcos disse assim, que a criança foi socorrida ao hospital, e ele diz, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. E eu fiquei pensando aqui, né Marcos, talvez seja a primeira vez que você fala de uma ocorrência dessa envergadura e eu também. Você pode me ajudar aí, viu Felipe? Se a gente já trouxe alguma coisa nesse sentido aí, um bebê ser baleado assim. Eu acho que teve um caso de uma criança que foi acertada no Vale do Aço mesmo, estava num bago, uma coisa assim. Mas essa aí é uma coisa grave. Como que um bebê de seis meses sobrevive a um disparo de arma de fogo, gente? Seria uma coisa raríssima. Seria um milagre. Ah, os familiares transtornados ali. Ah, mas que ambiente, que maldade, gente. Isso é Timóteo. Ah, isso não estão falando de guerra não, gente. Apesar que é uma guerra, né? É uma guerra urbana. É uma guerra, uma disputa para o território. Mas que maldade, hein, gente? Que maldade. Como é que está o coração dessa família agora, gente? Ah, Nicoméde, mas o pai da criança tem envolvimento a gente. Isso aí não é comigo, não. Esse negócio de envolvimento não é comigo, não. Esse negócio de envolvimento é lá. Quem vai olhar a polícia para lá, ó. O que eu estou lamentando é a morte de um bebê de seis meses. Ah, isso é para maltratar o coração da gente. Essa semana não está sendo fácil para mim aqui, não, viu? E olha que nós estamos na terça-feira ainda, né? Meu Deus. Ô, Marcos. Acompanha esse caso de perto. É a ocorrência muito complexa, Marcos. Você conta da criança que morreu ferida. Você conta de um que era alvo, que correu e não foi acertado. Um dos atiradores foi acertado e socorrido. Esse que correu e não foi acertado é irmão de um que já foi morto. A ocorrência é complexa. Ela é complexa para você contar aqui. Eu sei que você deve estar preparando o material para o Saulo Bernardo aí no MG Record. Capricha no material aí. Explica direitinho para a nossa gente. Escuta quem você puder escutar aí, Marcos. Eu sei que os familiares nessa hora não querem nem falar, né? E a gente tem que ser humano o suficiente para compreender isso, né? Falar o quê? Falar o quê? A pessoa tem que chorar o luto, né? Essa dor. Mas um bom trabalho para você nessa ocorrência pesada aí, viu, Marcos? Você que está com reforço aí, né? O Jackson Rica está substituindo aí o nosso querido Rodney Ferreira. Transmita o nosso abraço carinhoso ao Jackson Rica. Seja ele bem-vindo de volta aí. Um bom trabalho para vocês aí no Vale do Aço. Obrigado, viu, Marcos? Meu Deus, que coisa esquisita. Nossa, meu Deus. Ah, Bebiano, isso é para maltratar a gente, rapaz. Criança de seis meses. É um bebê, né? O sonho de uma pessoa? Ser pai, ser mãe. Sonho é tomado do braço da pessoa assim, ó. Literalmente, do braço da avó. O sujeito chega, vai atirando, tem que matar, não interessa para onde que foi. Acerta geladeira, acerta fogão, acerta pessoas, acerta um bebê. Seu Deus, gente. Ah, não. Aí eu falei ontem que o mundo acabou. E o pessoal encontrou comigo na rua. Não acabou, não, no comércio. Nós somos vivos. Ah, então não acabou o mundo. Então está tudo bem, ué. Na cidade de Manhuaçu, um bebê de seis meses O que é isso, gente? O que é isso, gente?